Três suspeitos tentaram explodir o cofre de um posto de combustíveis na madrugada de hoje, viu? Da segunda-feira na BR-116, ali na cidade de Miradouro. Ramon Chaya, conta pra gente o que aconteceu lá. Segundo a Polícia Militar, três suspeitos encapuzados chegaram até esse posto e renderam o frentista. Em seguida, eles foram até o cofre do estabelecimento, armaram e acionaram alguns explosivos, mas não conseguiram detonar o cofre. Então, eles voltaram até o frentista, pegaram com ele 300 reais em dinheiro e fugiram. Depois disso, a Polícia Militar foi acionada e os PMs perceberam que os suspeitos tinham deixado pra trás uma mochila preta. Por conta disso, tiveram que acionar o BOP, que chegou à cidade agora há pouco, por volta de 11 horas da manhã, pra verificar de fato o que tem dentro dessa mochila, né? Caso seja algum artefato, algum explosivo, ver se vai ter realmente a possibilidade de detonar esse suposto explosivo dentro dessa mochila preta. O local tá, no caso ali, totalmente isolado desde o começo da madrugada, né? Dessa segunda-feira. E a gente consegue aí agora, a gente vai continuar, perdão, acompanhando toda essa situação. Boia. Tá certo. A equipe do BOP chegou agora há pouco lá em Miradouro. Nossa equipe tá em diálogo com eles pra poder ter atualização sobre essa situação. Suspeitos tentaram explodir o cofre de um poço de combustíveis ali em Miradouro, na madrugada desta segunda-feira, viu? Aconteceu ali, ó. Dia quase raiando e acontece essa situação. Tentar explodir, gente, o cofre de um poço de combustível. Olha só o risco dessa situação. Uma mochila preta foi abandonada no local, né? E aí o BOP tá lá justamente pra tentar descobrir o que tem dentro dessa mochila e desarmar. Caso seja algum artefato, algum explosivo, vamos acompanhando. E você pode ser atualizado a qualquer momento sobre essa situação.